Música Entendi isso também Dedo com beso ele tava pronto Mas se tivesse a tenda lá Não tinha até lá Para com isso Para com esse negócio de tenda O doc não pediu tenda alguma Ele só disse Derrubo o viado sambal O tiro precisa ser de pé Tem que ser um macho Não pode estar assustado E o tiro tem que varar pelo menos dois pulmão O resto aí é com você Mas dois pulmão ele disse Eu quero que Que seja acertado O Xará tu tem como viajar pra cá Xará Tem cinco minutos Tá Eu dei umas espiadas Nas tuas bandas aí Eu não vi Então vem matando tudo que é bicho Daí pra cá Tudo que se mexe Quero ver se o sambal não vem pra cá Porque ele já derrubou O Zé Gabriel da Montanha Ali agora ele fez um zigue-zague De um lado pro outro Foi uma beleza Eu tô achando que ele veio pra cá Tô usando a velha técnica da rodinha Ele vai pra um lado e na rodinha do outro Não Eu não vou comentar não Eu tô vendo coisas Eu não vou comentar Tá bom Por favor galera da live Com vocês Ele não vai comentar isso Eu não vou Me recusa a comentar Xará Xará corre aqui Vem ver com seus próprios olhos E um albinho Xará Venha ver com seus próprios olhos Xará Você ó Pai de santo Eu não pedi esse daí não Pai de santo É o outro O pai de santo Olha o negócio errado Ele até mandou um negócio Bonzinho ali Mas não era esse não Pai de santo Xará Arrocha o pé Xará Que é coisa de qualidade Arrocha o pé Arrocha o pé Que é coisa boa Xará É coisa boa Xará Eu me recuso a comentar Vocês da live Deixem suas opiniões Deixem suas opiniões O Xará vai anunciar Pra todo mundo Se vale a pena A gente caçar Missão de número 8 Do viado Samba É É que é do Megpi Tá essa missão Xará Só me diga Que se é de seu agrado Ou não Xará Só pra isso Eu quero que você Valide a situação Diga se a 340 Dá sorte na caçada Ou não Dê uma espiada Xará Ó o frio boi O que você tá fazendo? Você tá tirando Um nibunfo asiático De 300? Eita Bixigueira Xará Xará Ele veio pra tudo De mim Aí eu E a culpa E a culpa A culpa ainda é do búfalo A culpa ainda é do búfalo Viu? Não Para com isso Cara Para com isso O meu bicho é ele Olha O que que tu achou Caí Vale a pena A gente vir caçar Missãozinha de número 8 Ou não Caí Vale Olha Olha aí Eu nem pedi essa O pai de santo Que adiantou ali Mas eu nem tava esperando Ainda tô insistindo No sambar Parabéns Quanto tempo procurando esse bicho Olha só Xará Quanto tempo procurando ele Ih rapaz Desde o dia que eles lançaram Eu tô passeando por aí De vez em quando atiro Numa Primeira vez Xará Fica do lado dele Pra eu fazer um Lá do outro lado Lá Xará Que eu faço um retrato Aqui mostrando a gaiada Aí Aí Xará Olha pra cima Beleza Enquadramento Perfeito Diga aí Xará Vale ou não vale a pena Uma caçadinha dessa 1.056 quilos Um búfalo macho Cara Albino Tá galera Albino Albino Que é pra alegria Da criançada É emoção Do começo ao fim Galera Xará Só fica aqui do meu lado Xará Fazendo por favor Eu falei Aí 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 tá bom Cara É uma ótima Olha pra cima Xará Aí Mais pra baixo Aí Isso Não Aí tu mira errado Cara É O que eu posso dizer Pra vocês É aquilo A gente caça Em função Dos melhores animais Tá Em função Dos melhores abates Isso aqui Isso aqui é um presente Tá caçado Tá bom Não justifica Lá O O nosso O nosso Objetivo Anterior Mas é o que É o que Alegra Tá Elite Com esse bicho Obrigado a abrir A casa dos Albinos Já posso Né Xará Com bicho desse Pra pôr no meio Da casa Já pode Não pode Não Eu até vou Marcar o ponto Vai que eu Vendendo isso aqui Marca o ponto Marca o horário Aí ó Mas é isso Galera Mas é isso Tá Tá aí Um búfalo Albino Pra toda Essa gente Tá aí Marcelo Lengli Vocês da live Aí ó Vocês merecem Mais que isso Tá bom Um búfalo Albino Galera Procura esse bicho Há muito tempo Tá bom Primeiro Albino Primeiro Albino Xará Da reserva Sim Bota lá No fórum Lá Que tá sujeito Ganhar os 500 Aí Galera